Elite, Master, Grupo 1, corrida 1 Ok, riders, random start Riders, ready, watch the gate Caiu, 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 caiu Caiu, caiu, caiu Elite, Master, Corrida, Liga 1, é o Grupo 1 Lavegueros, abertura, meu Brasil, primeira colocação Não perde mais os caras da Araújo, pessoal Digo, meu grupo, convida 2, Paulo, Ricardo, Pinto, de Armeida, Leandro, Joana, Cinto, Bento, Sergio, Eulando e Fabiano, Costa de Santo Riders, ready, watch the gate Caiu, 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 caiu Lavegueros, abertura, meu Brasil, Paulo, Ricardo É o Batata, na primeira colocação É o Batata, o primeiro colocado Vem, trazendo a Maica, na ponta do Rio, vem, a terceira, Brasil, empuxou O Zapiro, na segunda colocação O Zapiro, vem, na segunda colocação É a do Ceará É o analista de rede da rua, em telefonia Vem, trazendo, vem, passando, vem, vai, Leandro Tuba, taquer, de Olhando, terceiro colocado Fabiano, Costa, é o quarto colocado Vem, na primeira colocação, Paulo, Ricardo, Paulo, Ricardo Paulo, Ricardo, Pinto, de Almeida, primeiro colocado Vem, trazendo a Maica, na ponta do Rio, da primeira colocação Vem, trazendo a Maica, na ponta do Rio, da primeira chegada E as últimas obstacão pra ele, não! Vem, perde mais, Paulo, Ricardo, Pinto, de Almeida Catedrinha, Elite, Basta, Centro, Futura, Corrida, número 3 E ação Ação Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto